Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o corte da minha salopete, então se você ainda não assistiu o vídeo da modelagem, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, corre lá conferir. E o próximo vídeo vai ser o da costura dessa salopete, tá? Então vou mostrar o resultado final pra vocês. Se você caiu aqui de paraquedas, eu já vou deixar aqui a fotinho de inspiração dessa peça, que é uma salopete sem nenhum aviamento, tá? Ela é uma salopete que vai ter os acabamentos todo a fio, tanto no decote como na cava e barra. Inclusive o bolso que eu vou aplicar nessa salopete também vai ser a fio, então vai ficar uma peça bem linda e com acabamento diferenciado do que eu faço aqui no canal. E fora o corte que eu vou fazer com vocês nesse vídeo, eu também vou mostrar como fazer a parte da lavação dessa peça, tá? Isso vai servir tanto pro tecido, né, ou pra peça pronta mesmo, até indico vocês a costurarem a peça e depois fazer esse processo de lavar esse tecido, né? Então que é um jeito de lavar diferente do que a gente faz com os outros tecidos, então vale super a pena assistir o vídeo até o final. Ou até mesmo pra você conservar uma peça que você já comprou realmente, que seja nesse tecido de couro sintético, tá? Também conhecido como couro fake. Então é isso, espero muito que gostem do vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei e acionem o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão. E não deixem de me seguir nas redes sociais, vou deixar os links todos aqui embaixo. Agora bora lá conferir. Vou fazer aqui a parte do corte dessa lopete e eu não vou alfinetar nem nada do tipo pra não danificar o couro sintético, tá? O tecido na largura eu tô usando a parte que estica mesmo, se você quiser usar no contrário não tem problema, pode usar. Ó, no fio contrário ele não estica nada. E por que que eu tô usando nesse sentido? Eu deixo a parte do comprimento com a parte que não estica nada pra conforme eu ir fechando o lateral, fechar o centro frente e costas, não correr o risco da costura meio que esticar esse tecido e ficar meio que ondulado, sabe? Então também já é um esqueminha pra facilitar na hora de montar essa peça, pra não ficar dando variação de tamanho e não dar um aspecto ondulado nas costuras de lateral e centro frente e centro costas, tá? Então ali eu já coloquei a parte das costas, coloquei alguns pezinhos e eu vou contornar esse molde e cortar. Ele já tá com margem de costura, tudo bem certinho. Então é somente contornar e recortar essa partezinha. Música Música Bom, pra fazer a limpeza desse couro sintético, a gente não vai lavar ele da forma comum, né? Como a gente lava os outros tecidos. Não vai colocar ele em água corrente, nada do tipo, tá? Então essa aqui já é uma lavação um pouco mais delicada, né? Pra esse tipo de tecido. E vocês vão precisar de algumas coisas pra fazer esse processo. Então a gente vai precisar de um balde com água, detergente neutro comum, tá? E vocês vão precisar desse silicone, que é pra carro, tá? Ele é um tratamento pra borrachas, couro, vinil e plástico. Então ele é bem baratinho, vocês encontram fácil no mercado. Esse aqui custou cerca de seis reais, tá? E ele vai ter uma durabilidade aí bem grande. Então você pode trabalhar esse procedimento, tanto em uma peça que você tá confeccionando, né? Da sua própria peça, ou até mesmo pra conservar as peças que você já tem nesse material, tá? De couro sintético. E vocês também precisam de uma buchinha, uma toalha pra secar a parte da água com o sabão. E também de um paninho limpo, né? Eu indico pra vocês uma flanela, ou então um tecido bem macio. Esse meu é tipo uma flanelinha, mas ele é bem macio. E pra gente tá aplicando o silicone, tá? Então eu vou começar colocando uma colher, ó, rasa de sabão neutro aqui no balde. E não precisa mais que isso, tá? Agora eu vou pegar a esponja e eu vou aplicar essa água na parte amarela, tá? E eu venho agora aplicando no tecido. E agora com a toalha eu vou secar essa parte e vou fazer o mesmo procedimento na parte do avesso do tecido. Então após fazer esse procedimento, vocês podem deixar essas partezinhas secando. E até indico vocês a fazer isso depois que a peça estiver pronta, confeccionada. Eu tô fazendo o meu processo antes porque eu gosto de provar a peça. Eu gosto sempre do tecido limpinho, então por isso que eu faço isso antes. Mas a tua peça pode já estar pronta, tá? Toda costurada. Você vai deixar agora a peça secando, né? Pra depois tá aplicando esse silicone. O couro sintético a gente também não pode ficar, deixar ele exposto no sol, tá? Diretamente no sol, a parte ferro, essas coisas também não é legal de você passar no couro sintético, tá? Pra não danificar o tecido. Então o indicado é que você deixe ele secando. Coloque em cabide realmente e deixe num lugar arejado pra realmente secar. Só ali com ventinho e ele vai secar rápido, tá? Porque não é nada que você mergulhou o tecido na água. Então logo ele já vai secar e você já pode fazer a aplicação do silicone. Agora com a peça seca eu vou aplicar o silicone, tá? Esse silicone você aplica só na parte do lado direito mesmo do tecido, tá? E esse silicone ele serve pra proteger realmente o tecido, né? Esse couro dos raios UV. Então ele protege de ressecamento, do tecido desbotar, né? Rachaduras, enfim. Ele vai proteger por mais tempo o seu tecido, tá? Então é isso, pessoal. Espero muito que tenham gostado dessa dica de como higienizar o couro sintético de vocês. De uma forma que vocês tenham peças aí mais duráveis, tá? Então comenta aqui embaixo a forma que você faz, né? Pra conservar as suas peças em couro sintético, que eu quero muito saber. E é isso. Espero muito que tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Beijos e até lá! E aí